Nas próximas 24 horas, eu e a Bruná vamos ser perseguidos por monstros. O problema é que fomos nós que encomendamos eles. Encomenda para nada! Yeah! Ontem a gente comprou um palhaço pela internet que promete te divertir por 24 horas. E parece que encomenda já chegou. Dark Web! Uou! Mas, tá arragado? E vocês compraram naquele site estranho? É, que tava em promoção, né? Ué, mas cadê o palhaço? Ah, vou lá embaixo reclamar. Natal, eu acho que esse não é o palhaço que a gente comprou. É, você vai brincar com a gente? Vamos fugir desse palhaço até o fim desse vídeo. Ali! Vai por aí! Vem, vai! Ah, Bruná! Vai, Bruná! Acho que a gente tem que se camuflar no meio da galera na praia, não é não? Assim! Não! Com isso aqui! Moça, eu posso pegar emprestado? Pode, pode! Oh, obrigado, obrigado! Oi, moça! Eu vi um menino de amarelo! Ali! Ali! Vou pegar ele! Ah, vocês acham mesmo que conseguem fugir de mim? Volta aqui! Desculpa, moça! Volta aqui! Volta aqui! Por aqui! Por baixo! Isso! Cuidado por aqui! Vamos com o novo! Vocês acham muito desversal? Tô com uma toalha! Volta aqui! Volta aqui! Bruná, acho que a gente despistama, hein? Despistama o palhacito! É, Bruná! Ele tá vindo! Será que eles entraram dentro da água? Ah! Aquele cara tá em todos os lugares, até na praia! Oi! Bruná, onde é que você fugiria do palhaço aqui no rio se tivesse que vazar de uma hora pra outra, hein? Como é que a gente ganha tempo? Vazar do palhaço? Isso! Fugiu dele! No fogo? Não! A gente tem que ir pro ponto mais alto dessa cidade! Bora! A gente foi no Cristo Redentor! Que massa! Partiu Cristo! Bora! Adeus, hein? Olha, eu não sei por que que esse palhaço tá correndo atrás da gente, mas de uma coisa eu sei! O Penny tem medo de altura! Ah! Essa estratégia sempre dá certo! O Pennywise é um patinho da colmeia! Agora é só curtir... Agora é me ajudando! Obrigada! É, só curtir o Cristo! Bora lá! Desse jeito, subindo em um dos pontos mais altos da cidade, a encomenda da Dark Web não vai conseguir nos pegar! É tão alto! Nossa senhora! Bruná, vamos tirar uma foto lá, vamos? Vamos! Eu nunca imaginei que a primeira vez que eu fosse pro Cristo seria assim! Olha, eu queria ter uma estadia se você viu o Natanzinho! Ih! Esse cara daria um bom palhaço! E esses YouTubezinhos de hoje em dia? Bora, Bruná! Calma! A gente tá no Cristo! É! Que maneiro, que maneiro, que maneiro, que maneiro, que maneiro, que maneiro, que maneiro! E aí, amigão! Ei, seus fringos, desce daí! Eu vou até ir, na verdade! Eu vou chegar! E olha lá! Tá lá embaixo ainda, Bruná! Ah! Nem vai subir, eu acho, né? Ei! Você não quer voltar pra aquele site que você veio, não? Volta pra cá! Eu vou sim pegar essa colmeia até o final do vídeo! Curtimos uma das maravilhas do mundo! E depois de fininho, saímos pelo outro lado! Sem que o Pene nos enxergasse! Agora, se tudo der certo, a minha tática vai ser nos ares! Ai, Bruná! Por que que a gente não pega e vai ali, ó, no bondinho? É, só que se a gente continuar assim, ele vai ficar atrás da nossa cola toda hora! Já sei, ó! A gente finge que vai no bondinho, ele vai atrás da gente e vai sozinho! A gente fica aqui! E se tudo der certo, como é? Ele vai parar lá em cima, enquanto eu e a Brunana ficamos aqui embaixo! E eu fiquei sabendo que ele tem medo de altura! Hum, hum! O Natal e a Brunana nunca vieram no Rio, eu acho! Então eu tenho certeza que eles devem estar nos maiores pontos turísticos! Aliás, eles devem ser proibidos, então eu vou me infiltrar, né? É aqui como é! O bondinho já tá chegando! E olha o que eu tenho aqui! Nossa, você tem uma bola do YouTube! Eu ganhei no evento uma bola do YouTube! Eu tenho certeza que o Pene quer uma dessas! A gente dá um oizinho pra ele e quando ele estiver chegando por ali, nos escondemos nessa moita aqui! Na moita! Moita! Dupla da moita! Ele vai ficar sozinho no pontinho, ó! Ele vai ficar sozinho! Vamos lá! Chega aí! Acham que eu sou bobão, né? Tá na cara que eles vieram pra cá! Ele tá vindo, ele tá vindo! Perfeito! Pega a bola! Olha! Olha que bolinha diferente! Bo, bo, bo! Volta aí! Eu tenho certeza que o Natham veio pra cá! A bola do YouTube! Tenho certeza! Eu creio que o Natham é por aí! Aê, Patinho! Valeu! Tchau, meu querido! Tchau, tchau, meu querido! Vai nessa! Vai embora! Até a próxima, Patinho! Eu nem sei onde isso aqui vai dar! Agora sim, com essa estratégia, eu ganhei muito tempo do pênis! E corri direto pra mansão de amigos meus e YouTubers aqui do Rio! A Rafa e o Luiz! Porque quem tem amigo tem tudo! Olha onde essa bolinha me trouxe! Eu morro de medo de altura! Eu preciso dar um fora daqui e ação na tampa, antes que escureça! Eles gostam de mim! Rafa! Luiz! Socorre a gente! Rafa, Luiz! Aperta a porta! Vai! Vamos entrar! Tamo entrando! Ai, eu preciso achar! Tem, 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 tem! Ai, Brunar, eu não sei quanto tempo a gente tem até o pênis entrar no condomínio e nos encontrar! Então vamos lá pra dentro e fechar todas as portas e janelas da mansão! Ai, meu senhor! Agora sim! Vai, vai, vai! Se o pênis quebrar alguma coisa aqui dentro da casa, a Rafa e o Luiz vão me matar! Rafa, Luiz, querem vocês! Eu sei que o Natan tem dois amigos youtubers aqui no Rio! E eu tenho certeza que ele foi pra casa deles! Que casa maneira, hein? Eu passei a noite vendo filmes de terror, então meio que eu já sou profissional! Agora só volto a achar o Natanzinho! Tá protegido já! Agora a gente pode assistir o filme com a minha pipoca! Assistir o filme? O Penny tá aqui! Sabe todas as vezes que o Penny me procurou nesse canal? Ele veio até o Rio de Janeiro me perseguir! Mas a janela tá fechada, já tá de boa! Tá pensando bem, o Penny nem conhece essa casa! Suave! Eu sou doidão, quem você pensa que é? Calma assim! Eu sou o Penny, o maior palhaço de todos os tempos! Eu tô atrás do Natan e da Brunano! Olha aqui, você me ajuda a pegar eles e nos tornaremos os maiores vilões do YouTube! O que você acha? O que você acha aí? Olha o seu pateta! Ai, olha! Me tira daqui! Agora a gente só precisa dar um jeito de entrar nessa mansão aí! E depois pegar os pão com ovo! Face, Penny! Penny, Face! O que é isso, cara? Aqui, o que é que é? Eu fiz, eu acho! Aqui, o que é que é isso? 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 São dois contra dois! Vamos lá e para lá! Ai, eu não, eu já não fui! Mas quando a gente desceu do segundo andar da casa... Algo bizarro aconteceu! Fechamos toda a casa! E eu achei que a gente estava seguro! Ô, Nathan, se ele está com o Face... E o que é que é isso? Deu muito! O que vocês estão fazendo aqui? A gente está fugindo do Pennywise! Você sabe alguma coisa do Face? Ele já está dentro da casa! Ele está vindo! Devagarzinho, a gente consegue! Vem, galera, por aqui! Ju, você é que mais conhece a casa, hein! Fica esperta! Nos ensina tudo! Mãe, para que mais conhece a gente já vou ver! Não, não, vai, vai! Eu não vou ficar aqui não, eu vou para lá! Não, mas para aí, eu vou ficar só aqui aqui! Galera, Ju, na frente! Não, não, vermelha! Ai, eu não vou ficar aqui não! Ai, isso! Não, 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 não! Bora! Para onde? Calma! Para onde? Vamos embora! Vê se o portão está aberto! Vai lá! Vamos, vamos, vamos! Vem, Ju, vem, Ju! Vem! Está trancado! Ju! Tadão! Gente, alguém me ajuda! Não, não, não! Meu Deus! Você está aqui! É, não é tu mais ouvir o Penny falando! Eu estou contando uma história! E depois eu vou pegar o Natal e fazer ele de panqueca! Não, Natal! Eu não sei, o Natal me pegar! Natal! 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 Socorro! Cadê vocês? Eu não sei onde é que está a Bruna, eu não sei onde é que está a Juliana, e agora eu estou preso nessa mansão que eu fiz, e o Pennywise estão lá dentro. E eu tenho que tentar salvar meus amigos. Natal! Que vó fedida! Tá dando pra ouvir? Isso! Acho que eles estão no último andar! Quando eu fui comprar esse palhaço na Dark Web, ele dizia no anúncio que ele gostava de sótão. Então, deve estar aqui, no último andar da mansão Raph Lewis. Aí, é aqui mesmo! O meu único plano é que... Eu não tenho plano, só vou entrar mesmo. Cheguei! Peguei! Peguei! Conseguimos! E agora? Eu nunca cheguei nessa parte! Não interessa! O meu plano finalmente deu certo! Chegou a hora de eu ver filme com o meu novo melhor amigo! Você gosta de Tom & Jerry? Tanto faz, né? Você não fala? É um bom episódio! E você, Natan? Essas horas da madrugada, moleque! Ainda bem que eu tenho localizador na casa de Rafa e Luiz! Fazendo o quê? Pene e Face! Agora me preocupei de verdade! E por aqui? Ah, agora eu tô te achando, Pene! Solta junto! O que aconteceu? Bebeu! Nos acham aqui! Meu Deus! Coração de mãe sempre sabe! Os palhaços nos pegaram lá embaixo! Aqueles palhacitos lá! Ah, isso não vai ficar assim! Vamos pular um plano! Vamos lá! Você junta aqui! Não, depois você solta essas mãos! Ah, eu sei mesmo! Perfeito? Tá bom! Isso! Muito bom! Bora, bora, bora! Olha! Eles dormiram! Olha o que a gente achou! Uma bola Brasil! Bola Brasil! Vai ser perfeito! Aí a gente sai correndo, hein? Sai correndo! Vai, cara! Vai, cara! Vai, cara! É como é! Aprendi a lição! Nunca mais vou comprar insights duvidosos! Até a próxima! É que a gente pô!